Era uma vez uma linda donzela E cansou de esperar na janela o amor da vida dela Desfez as tranças, abandonou o castelo Pegou a carruagem, lacrou com as amigas e foi pra night Mas mal sabia ela que o mundo não é um mar de rosas E olha porque ela se apaixonou Pelo príncipe malandro, não tinha cavalo branco Passou mel na boca dela só pra papá, 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 papá Ela não tinha cavalo branco, passou mel na boca dela Só pra papá, 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 papá Só pra papá, ela Só pra papá, ela Era uma vez uma linda donzela E cansou de esperar na janela o amor da vida dela Desfez as tranças, abandonou o castelo Pegou a carruagem, lacrou com as amigas e foi pra night Mas mal sabia ela que o mundo não é um mar de rosas E olha porque ela se apaixonou Pelo príncipe malandro, não tinha cavalo branco Passou mel na boca dela só pra papá, 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 papá Ela não tinha cavalo branco, passou mel na boca dela Só pra papá, 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 papá ela Só pra papá, 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 papá Só pra papá, 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 papá Ela não tinha cavalo branco, passou mel na boca dela Só pra papá, 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 papá Ela não tinha cavalo branco, passou mel na boca dela Só pra papá, 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 papá Ela não tinha cavalo branco, passou mel na boca dela Só pra papá, 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 papá Papá ela, só pra papá, 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 papá Legenda por Sônia Ruberti